Você gostaria de investir em ações americanas, europeias, mas acha que é para milionário, para quem tem muito recurso? Admirals cria o produto perfeito para você, ações fracionadas. Eu sou Igor Silva, analista e educador aqui da casa, e agora vou te mostrar como você mesmo com pouco recurso pode iniciar o seu investimento em ações internacionais, globais, americanas, europeias e muito mais. Vem comigo! Definição de ações fracionadas. Em vez de possuir uma ação, deter uma ação fracionada significa possuir apenas uma parte ou uma fração de uma ação. As ações fracionadas existem há muito tempo. Historicamente, os investidores só acabaram a possuir ações fracionadas involuntariamente, por exemplo, como subproduto de um desdobramento de ações ou consolidação de ações. Cada vez mais corretoras estão tornando possível investir diretamente em ações fracionadas, permitindo que os investidores escolham exatamente quanto dinheiro querem investir em uma empresa sem estarem vinculados ao preço individual das ações. Como funcionam as ações fracionadas? Muitas das ações mais populares do mundo costumam ser vendidas por preços altos. Considere como exemplo a Amazon, uma das maiores e mais populares empresas do mundo. Uma única ação na gigante do comércio eletrônico custaria mais de 3 mil dólares. Um exemplo hipotético. Isto é muito dinheiro. E, para muitos, é muito dinheiro para investir de uma só vez. Mesmo que tenha 20 mil dólares para construir um portfólio de investimentos. Se quiser que a Amazon faça parte desse portfólio por 3 mil dólares, uma única ação equivaleria a 15% das suas participações, o que é uma porcentagem bastante alta para qualquer investimento. No entanto, com as ações fracionadas, pode investir na Amazon por uma fração do custo. Por exemplo, em vez de uma ação inteira, com uma ação fracionada, pode comprar meia ação, um quarto de ação ou até menos. Normalmente, as corretoras que oferecem ações fracionadas permitem que os investidores comprem ações em incrementos de 0,01. A detenção de ações fracionadas funciona da mesma forma que a propriedade normal de ações. Assumir o mesmo risco estará sujeito aos mesmos ganhos ou perdas percentuais, como se possuísse uma ação completa. Embora os ganhos e perdas percentuais sejam os mesmos que a posse normal de ações, os ganhos e perdas reais do valor monetário em uma carteira de ações fracionadas naturalmente também serão uma fração do valor. Vantagens em deter ações fracionadas 1. Abrir uma enorme quantidade de oportunidades de investimento para um público muito mais amplo, em particular, investidores mais jovens e iniciantes. 2. Permite que investidores e iniciantes comecem a investir com menos dinheiro e experimentem construir um portfólio sem arriscar tanto capital. 3. Oferecem aos investidores mais opções para diversificar as suas participações e fazê-lo por menos dinheiro. 4. Permite maiores opções para a média do custo do dólar. A média do custo do dólar é um sistema em que os investidores investem regularmente uma quantia fixa de dinheiro ao longo do tempo, a fim de suavizar a volatilidade do mercado e construir uma posição sem se preocupar com o tempo do mercado. 5. Desvantagens em deter ações fracionadas 1. Está disponível apenas uma seleção limitada de ações e fundos negociados em bolsa, ETFs. 6. Direitos de voto dos acionistas Isso varia de acordo com a corretora, mas muitas corretoras que oferecem ações fracionadas não permitem que os seus proprietários votem em questões da empresa, até que possuam uma ação completa. As ações fracionadas pagam dividendos? Sim, pagam dividendos com uma base proporcional. Por exemplo, se detém meia ação, receberá metade do pagamento de dividendos por ação feito pela empresa emissora. Se detém um décimo de uma ação, receberá um décimo do dividendo e assim por diante. 7. Inviste em ações fracionadas com Admirals Com a nossa conta Investor MT5, pode investir em ações fracionadas. Os clientes podem comprar ações fracionadas de todos os constituintes desses principais índices de ações. Nasdaq 100, FTSE 100, Dow Jones, SP500, DAX 40, CAC 40 e BEX 35. No total, isso equivale a mais de 500 ações das quais os investidores podem comprar ações fracionadas. Os investidores podem comprar ações fracionadas em incrementos de 0,01 e não há valor mínimo de ordem. Além disso, Admirals executa todas as ordens de ações fracionadas em tempo real, o que significa que não terá que esperar que Admirals acumule um certo número de ordens antes que a sua seja concluída. Como você pôde observar, as ações internacionais, americanas, europeias, estão acessíveis a qualquer um. Admirals democratizou o acesso aos mercados globais. Pois é, então tá esperando o que? Abre a tua conta agora. Link na descrição deste vídeo. Lógico que também você vai curtir, vai se inscrever no canal e ativar o sininho para todas as notificações. Até mais!